Bom dia amigos e amigas, daqui a pouco estaremos reunidos na estação gamineira. Sou Ivan Fidelis, mentor da estação. Quer deixar meu abraço aqui à equipe da Vem VTV, do Caio Fado Nete e a todos que componham esse movimento maravilhoso que é o Caminho da Graça. Em especial um beijo a você Caio. Deus continue te abençoando. Bem meus amigos, do Papo de Graça, Caio, Braulio, Fernando, galera toda aí. Estou fazendo esse vídeo depois de um bom tempo fora do ar, mas por uma causa justa, por uma causa nobre. Esse ano eu terei meio que um ano sabático para cuidar das minhas atividades profissionais, dar um foco maior. E estou fazendo esse vídeo para trazer uma novidade. Essa novidade é que eu estou me mudando. Estou saindo de Recife, a minha cidade querida, a minha cidade de Natal, e estou vindo morar em Caruaru. Essa cidade aqui, uma cidade que fica na região do Agreste Pernambucano. Ela é a capital do Agreste, faz parte de um polo industrial, um polo de confecções, onde vem de confecções para o Brasil inteiro e outras cidades próximas, como Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, que é bem conhecida, Tertetes, Culpira, Crestina, enfim. E eu estou vindo para cá. Estou colocando o escritório aqui. Graças a Deus o Senhor tem me abençoado. Eu aperto novas portas profissionais para mim. Mas a notícia boa que eu vim trazer é que eu vou, a partir da segunda quinzena de outubro, estou abrindo um grupo aqui na minha casa. Vou abrir minha casa para abrir um grupo. Um grupo de estudo, baseado naquele grupo Família de Deus que nós tínhamos, e o grupo do Caminho da Graça. E vou trazer o Evangelho, pregar o Evangelho, compartilhar esse Evangelho com algumas pessoas aqui da região, e trazendo esse entendimento, Caião. Essa forma de abordar, ensinar, criar, cuidar do Evangelho, como você tem feito ao longo desses, pelo menos comigo, ao longo desses últimos 10, 11 anos, desde que quando eu comecei a te acompanhar. Então estou muito grato a Deus por isso, por estar voltando a trazer esses estudos aqui, esses momentos de confraternização. E também estou com muitas saudades. Eu que, um dos maiores, mais assíduos espectadores e telespectadores do Papo de Graça, estou até um pouco fora devido a essa mudança, essa coisa toda. Mas enfim, tem muito material, tem muita coisa, tem muito entendimento, tem muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui na região. No mais, espero estar em breve aí, para dar um grande abraço em vocês aí todos, e na casa do Braulio, né, Braulio sempre me recebe muito bem com aquela picanhazinha, né, Braulio? Prepara aí que eu estou chegando. O Caião, aí o pessoal, a gente sair para conversar, bater um papo e colocar as coisas em dias. Então vamos estar aqui com meio que uma ponta lá do Charlito, aqui de Recife, da Glaucia, aqui fazendo trabalho aqui na região de Caruaru, e informa a todo mundo aí que quem for de Caruaru, de região próxima, nós estaremos, na partir da segunda quinzena de outubro, começando com esses encontros aqui em Caruaru. Tá bom? No mais, um beijo no coração de todos, Luiz Carlos Belém, correspondente da VNV TV para o Mundo, agora sediado em Caruaru. Bye! VNV TV, o canal é você! 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 VNV TV, o canal é você!